Meu nome é Gabriel Broeto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Falando sobre consequências de não declarar, não pagar imposto, o que a Receita Federal tem de punição para quem não declara, não paga, multa, prestação de esclarecimento, prisão? Tem casos de a pessoa poder ser presa ou ter patrimônio apreendido, alguma questão por conta de não declaração ou não pagamento de imposto cripto? Ah, sim, Gabriel. A primeira coisa que acontece, existe uma previsão dentro da IN18.8 que diz assim, você deve fazer essas declarações mensais, que são essas declarações de movimentação de 30 mil reais ou mais. Se você não fizer essas declarações, ele te gera uma multa de 100 reais por mês, até que você entregue a declaração. Então, vamos supor que lá em março de 2023, eu movimentei na corretora X estrangeira 35 mil reais ou 40 mil reais e deveria ter feito a declaração. Não fiz a declaração. Ele vai te gerar uma multa de não entrega da declaração em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, vai somando esses 100 reais de multa até que você entregue a declaração mensal. Elas vão se acumulando. Então, se você não fez a declaração de março e não fez a de abril, você vai então ter 200 reais de multa por junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se você não entregou a de junho, vai somar lá, então, 300 reais por julho, agosto, setembro. Até que você entregue as declarações e para de correr essas minhas. Se você, voluntariamente, antes de um procedimento da receita, você chegar lá e dizer, ó, eu tinha que permitir declarações e não emitir, estão aqui as declarações e agora eu vou pagar a multa, essa multa é reduzida em 50%, ela cai de 100 para 50 reais. Isso falando de declaração. Se você tinha que ter recolhido um imposto, ó, tive um lucro de 2 mil reais e não recolhi os 15%. Tenho que recolher. Você tem um juros de 1% ao mês e mais uma multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%. Juros de 1% ao mês e mais 20% de multa sobre o imposto não recolhido, caso você, voluntariamente, vá recolher o imposto. Agora, se você teve lucro, deveria ter recolhido e foi pego num procedimento, numa fiscalização da receita, essa multa que é de 20% pode chegar a 150% ou mais. Por quê? Primeiro que a Receita Federal, além dessa multa de 150%, ela pode entender que a base, o seu lucro foi superior àquele que você estaria informando. Então, ó, você disse que é 2%, mas eu estou enxergando sim. E aí, o valor pode ficar cada vez mais caro. E o outro risco, se ela não conseguir comprovar que aquilo está numa matéria de cultoativos e, portanto, ter uma regra própria, ela pode fazer uma equiparação a um rendimento geral de pessoa física. E aí, o teu imposto, que é de 15%, passa a ser 27,5%, sobre a base que ela entende que seria devido. Está entendendo que é uma escadinha de problema? Fora isso, também tem a questão da malha fina. Então, se você cai na malha fina, você pode acabar ficando com o seu CPF regular. Você vai ter que gastar com o advogado ou contador ou os dois para tirar esse problema de ensino do seu CPF. Você não vai poder renovar passaporte. Você não vai poder se utilizar de uma casa de plano, se estiver em outro país. Você não pode assumir concurso público. Então, uma série de dificuldades que a Receita Federal te coloca na hipótese de não estar fazendo as entregas e pagando o curso de cultoativo.